Alô galera, daqui a pouquinho tem bola rolando ao vivo na tela da EA Sport, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo Villani e ao meu lado o Caio Ribeiro. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. Está chegando a hora, é daqui a pouquinho que a bola rola. Eu só espero um bom empenho das duas equipes, que não fiquem só na retranca. Corta a defesa na área. Afasta a bola, joga a sério. Corta a zaga, mata o ataque. Olha a conclusão. Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Eles recuperam a bola na defesa, na moral. A equipe desce para o ataque. Pressão, recupera a bola no ataque. Cunha, acelera, ninguém para. Meymar, faz a defesa, tem sobra. Na trave. Bateu colocado, ela pega no palmo e vai embora, Caio. Estava muito perto e talvez, justamente por isso, ele tenha dado uma relaxada na hora de fazer o gol. E tem arremesso. Eles vão descendo, vão avançando. Faz a defesa, Alisson. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Rapinha com ela. Que chance! Goleiro pega. Tranquilo, sem perigo. A marcação facilita. Ele não tem nada com isso e passa. Aí chega na cobertura e conserta. Tudo acaba com perigo. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Bate para o gol. Chute bloqueado. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. Vamos nessa. Rola a bola. Começa o segundo tempo. Bora, Vilani. Tô de olho neles. Tô de olho neles. Neymar. Ele invade sozinho. Gol! Para empatar o jogo. Tudo igual. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. Faltou um pouquinho de precisão. A bola saiu. Arremesso de graça. Sobe a placa. Tem alteração. Palmas para ele. Se antecipe, corta o passe. Neymar com ela. Rafinha com ela. Neymar. Para desempatar. Atenção. Neymar com ela. Neymar. E agora? Defendeu. O goleirão mostra serviço. Carrasco. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular à frente do placar. Movimentação no banco de reserva. Substituição. Renan Lodi. Bom corte. A jogada era boa. Olha só. Bola pelo alto. Se fizer, passa à frente. Bola de graça. 35. Segundo tempo. 10 minutos finais de tempo regulamentar. Quero ver. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Neymar cruzamento de GPS. E o lance morre por aí. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Atento no lance. Intercepta e mata o ataque. Os torcedores se agitam com a recuperação da bola. Querem ver o time tirar o empate do placar nesse final de jogo. Neymar com ela. Combate limpo. Termina o jogo. Jogo empatado. Caio Ribeiro. E vai ter gente lamentando as chances perdidas, Vilani. Só que agora é tarde para ficar remoendo. Não adianta. Tem que levar essas questões para o treino. E resolver lá no próximo jogo. Não adianta. Tchau. Obrigado.